Muito bem, muito bem. Olá, pessoas. Eu sou o Paulo Coy. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de volta com o Marvel Midnight Suns. No último vídeo, a gente fez um treino bacana com o All Blades. Inclusive, acho que a gente passou de nível do que ele precisava, né? Ele tava travado ali no nível 8. A gente conseguiu colocar ali no nível 10. Bom, opa, tem um bol aqui pra gente abrir. Cara, a gente desbloqueia tanta coisa nesse jogo que tem uma hora que a gente fica perdido, cara. É muita coisa que tá desbloqueada e o tempo que aparece ali na tela é tão rápido, bicho, que eu já tô perdidaço. Bom, vamos lá. A gente já fez praticamente tudo que tinha que fazer nessa manhã, né? A gente terminou as nossas atividades diárias, treinamos o Blade e agora vamos ver uma missão. A gente tá precisando de grana e dinheiro vivo, tá ligado? Dinheiro, dinheiro, dinheiros. Eu preciso disso aqui. Porque eu não tenho mais operações heróicas. Só imagine se eles realmente eram. Eles podem estar em problema. E a curiosidade que eu tenho de fazer a missão principal aqui a gente vai ganhar um dinheirinho aqui a gente vai conseguir a unidade de dados, que seria interessante. Cara, eu preciso da unidade de dados? Pra... Putz, a gente vai com a Nico. Nico, a gente tá... O clima tá meio tenso. Com a Nico. Vamos mandar o Doutor Estranho. E... O Homem de Fe... E o... O motoqueiro aqui. O motorista fantasma. Mais dois de heroísmo e... Pode ser. Era pra ter mexido no baralho do Doutor Estranho. Mas tudo bem. E do motoqueiro fantasma também tem algumas cartas ali. Tipo, o portal pro inferno dele mesmo não uso. Não me atrapalha. Ele gera um lugar pra você empurrar os inimigos. Capacitar o caminhão. Beleza. Show no mercy. It will be done. Don't be distracted by Hydra's agents. Focante-se em disabilizar aquele truque. Esse é o caminho. Maldição. Aplicadores marcado. Roleta. Esse aqui atrasa o turno. Dá 66 bloqueio. A todos os heróis. É a pulsão vigorosa em qualquer direção. Na direção do caminhão. A todos os heróis vão ser julgados. Essa vai ser a sua mão. Sim. Você vai ter um sniper. Boa. Tô adorando fazer isso. Impressivo. Aputação. Eu posso agora drenar a alma, já que eu já gastei metade do meu HP. Aplica sequência roubo de vida. Então. E lá se vão todas as minhas jogadas. Mas não tem problema não. Sequência 2. Poderia roubar. É, vai. Por favor. Eu vou. Isso foi realmente algo. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer agora? Pode ser com o Motogran Fantasma, inclusive, que não fez muita coisa nas últimas partidas. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. É. 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 Eu estou esperando por isso. Sua lojalidade para a escuridão é clima. Você não vai me derrubar tão facilmente. E onde você acha que você vai? A ordem da perda! É a sua hora. Estareça o truque e lhe saia. Não deveria ser tão difícil para um monte de super-heróis. Que agradável, esse cara aqui vai se explodir. Mulher de Gamoto, benção. Concele 19 de dano, as cartas de herói na mão. Até que elas sejam jogadas ou descartadas. Esse cara é um lacai que vai se explodir. Temos alguns lacaios aqui. Mais outros dois lacaios. A gente tem que resolver os lacaios, cara. Aplica dois de fraqueza, reforço. Um 46. Hum, eu posso levantar isso aqui, hein? O problema é a quantidade de lacaios que a gente deixou, velho. E... A quantidade... Hum, sequência 3. Ah, eu vou ter que usar. Pra poder recuperar a vida. Dar uma baixada nos lacaios, que tá complicado. Onde você aprendeu aquele cara aqui, irmão? Ia ser ouro. Acerte a sua feita. Onde você aprendeu aquele cara? Hum, tive uma ideia. Puts, não vou conseguir mais executar essa ideia. Talvez eu consiga se eu fizer isso aqui, ó. Trazer esse cara... Pra cá. Mata os dois. Pronto. Assim, pronto naquelas, né? O motoqueiro fantasma vai morrer, óbvio. Porque ele vai tomar um, dois, três pancadas. Mas... A composição ficou muito ruim. Puts, se eu der um teco aqui... Com o próprio motoqueiro... Eu já reduzo duas pancadas que eu vou levar. Eu tô começando a não gostar muito do motoqueiro fantasma, velho. Mas... Pays toas! Pays toas! Reäänforcements! Pays Uh... Pays Eu tenho 4 jogadas, eu estou dando uma olhada, Gamoto. Meu Deus do céu, Deus do céu! Apenas o que essa batalha precisa. Vamos tentar isso. Isso é o espírito? Apenas o seu tempo. Foi o seu tempo. Nós paramos o truque. Cuidem o resto desses hídricos. Prepara-se. Isso é o melhor que você tem? Apenas o inocente. Pode aplicar uma SWIT nesse consagrado aqui. Você vai ficar atordoado. Você se torna com associação. Espero que este seja um dos armários mais fortes. Eu gosto das nossas chances. Faça o CC nos ambos. Temos nossos métodos. Muito bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Isso deveria colocar um dento em suas operações. Ficou bem. E a gente já desbloqueou o pré-requisito para poder construir um rolê lá. E vou aproveitar essa noite e fazer uma oferenda, né? Pode fazer uma oferenda por noite. Eu esqueci disso. Como eu falei, é muita coisa para a gente administrar. Sala comum tem que socializar. Não vou socializar com ninguém, cara. Eu vou ali primeiro. Fazer uma oferenda. Uma oferenda perto do altar de Ágatha. Ah, o item já está posicionado. Uma faca rara, um livro. Uma faca. Ah, parece que ela se adianta aqui. Parece que minha oferenda foi acertada. Não valeu a pena, não. Talvez eu não tenha feito. Uma oferenda correta. Mas a gente vai testando. Não, eu não vou socializar com vocês. Eu acho um absurdo fazer isso. O Doutor Estranha não está disponível. Então vamos de Carol Danvers. Estou aprendendo muito mais do Faustus agora que ele está morto. Sim, isso pode parecer maluco. Mas suas leituras são uma trova de superfície. E observar as estrelas. Romântico. Estou fazendo tudo bem? A diferença é uma das escolas perfeitas. Toda vez. A maestria é uma coisa boa. Agora você pode deixar um desafio a todos. derrubar o Capitão Marvel. No Darts. No Darts. No Darts. Essa é a coisa mais louca que eu ouvi toda semana. Eu adoro. Um dos X-Men tem apontaria perfeita. Vamos ver como é perfeito. Sem dúvida. Não manjo quem é esse X-Men. Caderno de desenho premium. Caixa de petiscos. Magia para gente comum. Céus em chamas. O combate aéreo da Segunda Guerra. Isso aqui eu vou dar para o Capitão América. Sem dúvida. Muay Thai seria excelente para o Blade, que gosta de artes marciais. Ela gosta de esportes, cara. Eu não vou dar presente, não. E da outra vez que deu certo, eu dei um presente comum para ela. Estamos fazendo isso de novo. Faça planos. Boa. E de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando os atributos dos nossos personagens. Isso é massa. Bora tirar o cochilo. Caraca. Vamos lá. Convite para reunião do Clube de Leitura. Mensagem particular do Super Link. Caraca aí, Hunter, sabe o que é ótimo? Posso ser eu mesmo quando eu estou contigo. Meu dia não está mais indo muito bem. Mas passar um tempo com você, sempre melhora o meu astral. Vamos lá. Nós realmente estamos colocando o pedal para o Hydra Metal, não é, Hunter? Não vi a Hell Ride tão fechado desde... ... 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 Eu amo isso. Boosters é notoriamente responsiva quando em estado energizado. Com a tecnologia certa, eu deveria ter uma pequena janela para fazer mudanças durante o processo de análise e talvez ganhar outro prêmio nobrel. Melhor de quatro habilidades de Homem de Ferro, já foi. Bigorna reforjada. Reforçada. Sorteia novamente uma carta. Uou! Legal. Quero. Melhorias da Forja. Isso aqui vai custar putz, tem duas melhorias, velho. A gente precisa de muito dinheiro. Ixi. Vamos abrir aqui um um booster. Vamos começar a trabalhar. Não, não vou abrir a booster não. Vou fazer aquela pesquisa ali. A gente precisa de muito dinheiro, velho. Vamos lá. Eu preciso resolver essa questão da grana. Vamos primeiro ali nos dados. Bom, eu estava esperando para algo para fazer. Vamos clencar as mãos. Eu pedi ao Tony se ele tinha material na encriptão e ele me deixou esse pão de bota de pedaços. Alguém me diz que Dr. Strange está provavelmente procurando por mim. Operações heróicas. Um deles a gente vai mandar o capitão. Faça um movimento. Os dois são cinco dias. Cara, a gente está com 115 dados. A gente acumulou muito. Helena relata um sequestro duplo em Nova York. Gata Negra e Flama estão desaparecidas. A gente ia sair para comer para dar o tempo nas coisas ruins e elas não apareceram. Pode ser que elas tenham aparecido. Talvez pode ser que elas ainda apareçam ou tenham errada data. Mesmo assim, fiz muitos inimigos nos últimos tempos. a Samanta e a Selena. Ok, vamos mandar o o Homem-Aranha que eu acho que combina mais, né? Ih, caramba, herói. Nível baixo demais. Puts. Grila. Nível 10, cara. Eu diria que enviá-los para a experiência. Mas eu acho que estamos passando disso. um organismo que se denomia Modog. Meca organismo operacional destinado a ossis. Ossisão e Gamacídio. Atacou três instalações das ideias mecânicas avançadas e não deixou vestígios dos funcionários da IMA. Enviou um herói para deter. Vamos lá, agora que a gente com o Capitão América para a gente poder fazer o Pré-requisito. E esse daqui, o Balalho das Gatas. Vamos mandar uma gata que a gente possua, né? Capitão Marvel. Acho que eu posso lidar com isso. E aí, a gente está obrigatoriamente a gente precisa fazer uma missão com o Spider-Aranha. Mas eu estou preocupado com o Grana ainda, vai. Deixa eu ver quem quer conversar comigo. A própria. está. Looking forward to our next mission. Eu acho que eu mei deima a pele de Magick. Esta noite, ela tirou todo o cháir de fogo da terra. Por que? Ela disse que eu gosto de cháir de fogo. Eu pensava, por que ela fazia isso? Eu disse a ela de vez em manter um log de cada vez que ela abriu um portal. Ela não tem. Eu talvez tenha sido brisca com ela a terceira vez. Você deve ir fácil com a Ileana. Por que? Se ela é parte da equipe, ela tem que puxar o seu peso. E tantrums não inspiram confiança. Ela levou uma vida mais difícil do que eu. Lilith pode ser a mãe de demônios, mas Ileana foi literalmente criada por um demônio na hell. Ou limbo. Ah, crap. E eu pensava que eu tinha uma criança difícil. Póra criança. Enfim sobre isso. Não se preocupe sobre os dois de nós batendo com o joguete. Meu favorito é realmente o key lime. Quem preferir o cherry? Tony. Ele spent a manhã investigando. Eu ouvi ele perguntar se os gatos com o joguete. Você não pode deixar ele saber que era magia. Eu preciso ver como o joguete para o joguete. Mais um pontinho de luz para a conta. Agora é a zeladora. Vixe, vai. A coroa está querendo falar alguma coisa, hein? Ajuda o herói. Ela pedindo ajuda? Ajuda o herói. Senhora. Então, deixa eu ver se dá para fazer o que eu quero fazer. Queria clicar no baú. Não, não dá para teleportar para um baú. Que é ruim. Eu vou ter que sair catando esses baús na base do pé. Porque, às vezes, um baú desse tem... Opa! Um baú desse, às vezes, tem... Está recarregado. A gente pode abrir. Depois. E tem dinheiro. É, não foi o caso desse aqui, mas tudo bem. Lá. Aqui é que nós estamos. Tem um baú branco na frente. Não, peraí. Tem um baú branco na esquina, saindo. Saindo desse rolê aqui, a gente encontra um baú branco. Normalmente, os baús brancos não têm coisas super divertidas. voltem para falar com a zeladora. Segura aí, tia. Caramba. É no meio do mato, cara. Aqui em cima. Tem certeza? Jojinho. Espera aí. Talvez eu esteja bem enganado. É lá embaixo mesmo. Ah, sei qual é esse. Vence de foco. Ah, provocação e é grátis. Show. Ok. Então, a gente pegou esse e esse aqui. Vamos vir para cá. Olá, Agatha. Agatha. Nossa, tem umas paredes invisíveis nesse jogo, são muito chatos. tudo bem que não é a proposta do jogo ser um jogo mega complexo e... Putz, a gente está esticando tanto jogo que nunca mais teve os encontros da oficina e da... e da memória da Hunter. não está vindo grana não, velho. Começando a desistir, velho. Vamos fazer missão que eu acho que é mais interessante, hein? Deixa eu só abrir mais um baúzinho, um baúzinho. Acho que a gente pode ver. A gente veio aqui, abriu esse? Ah, caramba! Os baús que dão para abrir, eles ficam com a cor mais forte, brother. Agora que eu reparei. Então, vamos lá. Pô, é mais... Dá para ser mais certeiro nisso aqui. Putz, passei direto. Ah, sim. Eu estou lembrando aqui que em algum momento o tutorial do jogo falou, olha, dá para você pegar o baú. Ok. Está liberando várias paletas de cores. Esse roxo aqui, está vendo? Um roxo, um azul. Esse azul aqui também. Vamos pegar esse roxo e esse azul. E aí a gente... Ah, se bem que tem esse azul aqui também, não é porque não. Não. Caraca, você dá dois... A proporção do mapa desse jogo é muito estranha. Porque você dá dois passos, brother. Ih, já se já andou para cacete. Valeu, o baú. É, só tenho duas chaves. Vou abrir esse. Olha aí, dinheiro. Era disso que eu estava falando. Tudo bem que não foi muito dinheiro, mas... É, o que tem para hoje, né? Vou abrir aquele roxo. Onde é que está esse roxo? Onde é que está esse roxo? esse mapa é muito chato e confuso. Ok, vamos ter que dar uma voltinha aqui para entender. E às vezes é difícil de compreender esses mapas do jogo, então... vamos tentar ter uma visão macro do rolê para ver se a gente consegue enxergar o diabo do baú. Onde é que eu estou? Ok. Deve eu virar para cá para o baú. Não foi que eu não vejo esse baú? Não foi que eu não vejo esse baú? Eu quero o roxo que fica na outra extremidade. Espera aí. Cara, não é possível, velho. volta aqui dentro, eu não vi. Não. Ah, aqui. Pronto. Aí, mais dinheiro. É, valeu a pena no frigir dos ovos, agora a gente não tem mais chave. Quanto é que dinheiro, quanto de dinheiro a gente conseguiu acumular nessa brincadeira? Recursos? Caraca, a gente está com, a gente está muito sem dinheiro. então vamos voltar para Abdias. Tem alguém querendo falar comigo? Meu Deus do céu, tem alguém querendo falar comigo aqui. Ah é, a gente concluiu a missão dela. Tomara que ela dê dinheiro. Acho que não. Vencimento arcano, dano crítico derrota. Ok. E vamos para a mesa, infelizmente. eu preciso de uma missão que me dê grana. É. Derrote os inimigos com o Homem de Ferro. Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.